Estamos de volta com o programa da comunidade e você pode participar ligando para a gente. 3307-3951, 3307-3952. Está pensando em fazer algo exclusivo na sua casa? Uma grande dica para quem ainda procura móveis modulados e planejados em Manaus é a loja Casonato. Tudo o que você precisa com qualidade você vai encontrar na loja Casonato. A Casonato possui um dos melhores custos e benefícios de preços para móveis planejados e modulados da cidade de Manaus. Projetista muito capacitado para fazer projeto único para você com sofisticação, requinte e design de acordo com o seu estilo. E não para por aí não, viu? A Casonato também tem fabricação própria. Com as marcas Casonato modulados e Casonato planejados, você tem prazo de até 25 dias de entrega. Isso mesmo, 25 dias para a fabricação própria. A loja da Casonato fica na Darcy Vargas, próximo ao edifício Sky Office, no bairro da Chapada. Aberta de segunda a sexta, de 9h às 18h e sábado de 8h ao meio-dia. Vem pra Casonato, não perca tempo e agende a visita de um projetista. Ligue 3645 5566. Dado o recado e você que está aí do outro lado, que está hoje começando as aulas, ontem passeou, teve que abastecer o veículo? Pois é, desde ontem que a gasolina está mais cara e a gente vai saber aí como é que vai ficar a partir já de também hoje. Você que está aí do outro lado vai saber quanto é que está nos postos da cidade o preço do combustível e como é que vai saber aí para saber como vai aproveitar os melhores preços, né? Onde é que o aumento ainda não está em vigência, que o pessoal não está aumentando ainda o posto. A gente vai saber agora, aqui na tela. 3 reais e 28 centavos era o preço médio da gasolina em Manaus. Mas hoje o litro é vendido por 3 reais e 55 centavos, 3 reais e 65 e a aditivada pode custar até 3 reais e 98. Fica difícil agora, viu? Subir, o salário não sobe compatível com a subida. Fica difícil. Fazer o que agora? Em algumas zonas, com muita pesquisa, é possível encontrar mais barato. Mas com o aumento dos tributos que incidem sobre o preço da gasolina, as distribuidoras decidiram passar o reajuste para o consumidor final. O frete também tem encarecido o preço. São dois transbordos, o primeiro para a carreta e depois para a balsa. E com isso encarece também o frete. É por isso que o Alckman Manaus não é competitivo com a gasolina. Alguns postos só vão reajustar amanhã. Dá para dar uma segurada ainda, né? Alguns postos aí em respeito ao consumidor, ainda dá uma segurada nesse preço, para que esse preço não seja logo repassado para o consumidor. Agora é complicado, viu minha gente? Porque não acabam os aumentos. O mês de janeiro aí foi cheio de aumento, foi energia, foi água, uma série de aumentos. Gás de cozinha e agora a gasolina começando o mês de fevereiro aí já com aumento. É para acabar, né? Vamos lá, me dá o horário aqui, diretor, aqui no 11 horas e 29 minutinhos. Está virando o relógio, daqui a pouco é 11h30. E você aí do outro lado vai ver agora os 24 deputados estaduais eleitos aqui no Amazonas que tomaram posse ontem. O deputado Josué Neto foi reeleito presidente da casa. Com isso, a Assembleia Legislativa manteve o perfil governista. Vamos ver agora aqui na tela. A solenidade começou por volta das 10 da manhã. Foram empossados 24 deputados estaduais, 10 novos. Entre eles, Serafim Correa, ex-prefeito de Manaus. Ele declarou apoio à base aliada e oposição ao governo federal. Eu entendo que eu tenho contribuições a dar, tanto no campo da economia, zona franca principalmente, mas também no campo da relação federativa. Alessandra Campelo, a única mulher eleita, vai participar de pelo menos quatro comissões. Entre elas, a da mulher e família. Vamos votar e apoiar o que for bom para a população e, obviamente, ser contra o que não for bom para a população. Uma mudança chamou a atenção. Sidney Leite, do PROS, deixa a casa e a liderança do governo no fim deste mês. Ele assume a Secretaria de Produção Rural. Queremos buscar articulação do sistema eletrobrásico para que o Luz para Todas possa chegar ao maior número de produtores possíveis. Com a saída de Sidney, o vereador Dr. Gomes passa a ocupar a vaga dele na Assembleia. Já Davi Almeida, do PSD, será o líder do governo. No plenário, todos assinaram termo de posse. A sessão foi suspensa e retornou com a escolha do presidente da ALI. A votação foi individual e aberta. A votação terminou por volta de uma da tarde. Três deputados empossados não participaram da sessão. Francisco Souza, Vicente Lopes e Vanderlei Dallas. Josué Neto, do PSD, foi eleito novamente a presidente da casa por 19 votos a dois e deve ficar no cargo por mais dois anos. José Ricardo, do PT, e Luiz Castro, do PPS, foram os parlamentares que votaram contra e declararam oposição. A ideia é que a gente continue o trabalho de fiscalização do governo. Josué Neto disse que pretende cortar gastos, mas também investir em tecnologia e comunicação. Além disso, prevê aumento no orçamento deste ano. O orçamento aumenta cerca de 15 milhões. Além dele, fazem parte da mesa diretora. Belarmino Lins, do PMDB, Davi Almeida, do PSD, Bigacia, PSDB, Abdala Fraschi, PTN, Sabarres, do PR, Adjuto Afonso, do PP e Ricardo Nicolau, do PSD. O governador José Melo também participou da cerimônia. Ele anunciou que vai enviar à Assembleia Legislativa projetos de reforma. Até a próxima quarta-feira, algumas secretarias também deixarão de existir. Nós vamos ter que reduzir a estrutura do Estado. A atual estrutura é uma estrutura pesada, do ponto de vista de gasto. Nós vamos ter que reduzir. Nesta redução, nós vamos extinguir algumas secretarias. Outras vão fazer parte de outras secretarias sob forma de departamentos. Na Assembleia Legislativa, os trabalhos começam amanhã, com a leitura da mensagem do governo. Pois é, os nossos deputados federais e o nosso senador da República também tomaram posse ontem. Agora, o governador menciona aí a questão da economia. Toda casa que está gastando demais e que tem despesa tem que fazer economia. Então, esse posicionamento, essa posição do nosso governador do Estado tem que ser, não tem para onde correr. Se a gente tem a verba e tem uma série de despesas, tem que fazer economia. Está aí. Estão completos todos os nossos poderes. O Executivo, agora o Legislativo e o Judiciário já estavam completos antes. 11 horas e 33 minutos, você que está aí do outro lado, que está acompanhando a gente, vamos lá. Pode ligar 3307-3951, 3307-3952. Não esqueça do nosso WhatsApp, 98116-3529. Agora, vem aqui que eu quero te dar uma dica. Você sabia que o corpo humano não é capaz de produzir o ômega 3? Por isso, estamos aqui para lhe apresentar o ômega 3 da Divi com Pharma. O ômega 3 da Divi com Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. São muitos os benefícios do ômega 3 da Divi com Pharma. Na Divi com Pharma, você pode confiar. E não é só isso não, viu? O ômega 3 da Divi com Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote, como esse aqui, por exemplo, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Você que toma ou precisa tomar ômega 3, experimente o ômega 3 da Divi com Pharma. Você vai notar a diferença. Agora, você já sabe. O ômega 3, só o da Divi com Pharma. O ômega 3 da Divi com Pharma você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais das redes de farmácias Angélica e FarmaBem. Eu disse Angélica e FarmaBem. Vamos lá, você que está aí do outro lado. Vamos ouvir de novo a denúncia lá da Zona Norte, no Campo Dourado. Tatiana Sobreira está trazendo para a gente a voz da comunidade. A gente está lá para ouvir você e para saber quais são as suas reclamações. E a Tatiana Sobreira está lá para isso, né Tatiana? É isso mesmo. Olha, a voz da comunidade. Mas preste atenção, Márcia. Para descer, olha a peripécia que é feita aqui na Rua Vênus. A gente verifica aqui, essa é uma das linhas que passam aqui no local. Essa é a 040 que vai para o Terminal 3. Diariamente eles sofrem da trafegar aqui. Presta atenção à dificuldade em descer. Tentar falar aqui com o motorista também. Olha isso, gente. Cuidado aí, você dorme. Pode parar aí, amiga. Difícil para você andar aqui, né? Todo dia? Há quanto tempo você já pilota aqui e tenta trafegar aqui no local? Quatro anos. Quatro anos nessa dificuldade? Isso. Principalmente de madrugada nesse trecho aqui, que muitas pessoas pegam para sair para o trabalho. Aí não tem nem como a gente desviar a rota, a gente tem que se sacrificar para passar do poder dos buracos, porque o pessoal necessita. Isso é porque não está chovendo hoje, quando chove é pior? Quando chove é muito mais pior. A gente passa, principalmente naquele buraco lá em cima, com medo, porque se deslizar isso aqui, faltar o freio, o carro vai descendo. Tem logo mais à frente ali o campo de futebol, sem falar que é uma via principal, né? Que você corre o risco aí de perder o controle? Perder o controle e cair ali, não só eu, como os passageiros. Tá certo. Seu nome? Zilda. Dona Zilda, bom trabalho para a senhora. Para você também. Obrigada. Vamos tentar ver a peripeça que a dona Zilda aí, olha, vai ter que fazer. E os outros carros também, que a gente está tumultuando um pouco. Mostra aí, Sidomir. Olha só como é que é para descer. Há dificuldade também. Veículo pesado, veículo comum. E o campo fica bem de fundo, que é uma área de proteção ambiental. E o local de lazer também aqui, dos moradores do Campo Dourado 2. Sem falar nas contas abusivas. Os moradores que pagam o IPTU, pagam por isso aqui, pela falta de serviços. E a dona Antônia, que é moradora também daqui do bairro, vai mostrar quanto é que a senhora paga por ano de IPTU, dona Antônia. Aqui nesse comunicado, está numa faixa de R$ 1.380. Entende? Eu já tentei negociar. Mostra aqui, segura aqui, segure aqui. Isso é o seu IPTU do ano passado? Do ano passado. R$ 1.380? R$ 1.380. Como é que a senhora se sente pagando um imposto tão alto por umas condições dessas? Porque o que eles exigem, eles não comprem. Nós não temos, como se diz, redesgoto. Nós não temos condições de pagar. Meio fio, nada. Não temos. Nem rua. Nem rua. Nem rua urbanizada. Márcia, outro detalhe também, que neste ponto onde nós estamos, para o lado de lá, é o Riacho Doce 2. Nós falamos ainda há pouco também sobre a UBS, que foi construída já tem bastante tempo, que ela saiu desse ponto do lado direito, que é o lado esquerdo do vídeo, que é o Campo Dourado 2, que também faz parte, e foi para o lado de lá, para o Riacho Doce. Só que a 200 metros é uma outra UBS. Só que quem atende o pessoal do Campo Dourado, somente do lado esquerdo é atendido nessa nova UBS que foi construída. A que existia aqui foi desativada. Elisando 2 quilômetros para chegar até o Renato Sousa Pinto 2. Dona Anice, que é moradora também, de um outro trecho. Vem cá, Dona Anice. Dona Anice, ela mora nesse ponto aqui. Do lado de lá, como eu disse ainda há pouco, já é o Riacho Doce, e a senhora fica nos fundos do campo de futebol. Os bueiros todos entupidos, Dona Anice? Sim, principalmente esses dois que eles me tamparam, eu fiz o pedido para eles virem tampar esse bueiro pelo menos um, porque prejudica a gente, quando a chuva vem, desce com muita força a água e cai lá em casa. Então, quando eu chego, a minha casa está alagada, eu tenho que desalagar. Eu queria que vocês dessem uma olhada lá, como é que está a situação, está destampado lá o bueiro. E é muito forte quando chove, alagam todas essas casas daí de baixo. Márcia, eu vou tentar atravessar, se dormir, fica aí. Vou atravessar aqui, do lado daqui que ela está falando, esse ponto onde nós estamos, aqui é o campo de futebol, onde as crianças, todos os dias e também nos fins de semanas, elas tentam se divertir. E as pessoas também vêm para cá como uma área de lazer. Segundo informações dos moradores, eles não têm uma área sequer para fazer caminhada e práticas esportivas, além de centro de convivência. O lixo que a dona Anice fala, são lixos que ficam jogados em toda a extensão e em todas as ruas daqui do Campo Dourado 2, que nos fins de semana não recebem coleta de lixo. E durante a semana fica o lixo acumulado. Dificuldade? Olha só, deixa eu passar aqui o caminhão. Para quem anda aqui nas ruas. Bom dia, meu amigo. Tentar aqui falar com eles. A buraquera é por toda a Zona Leste. Para vocês que têm caminhão pesado, andar aqui no local devido à falta de ruas com infraestrutura é difícil? Demais, demais. Difícil demais, ainda mais que a gente trabalha com cerâmica, balança muito, quebra tudo, dá até prejuízo para a empresa. Isso é complicado. Isso, todos os dias você trabalha aqui? Isso, isso. Todos os dias. A gente está passando aqui na localidade. Então fica difícil? Demais, com certeza. Vou trabalhar aí para vocês, tá? Obrigado, meu amigo. Márcia, daqui a pouquinho a gente retorna com outras informações diretamente ao vivo para o programa Agora, falando sobre a voz da comunidade, a denúncia da comunidade. Além da falta de meio fio, falta de ruas pavimentadas, esgoto, saneamento básico, além de coleta de lixo, falta de postos de saúde. Isso tudo junto. Você imagina? Início de ano também com muita chuva, buraqueira para todos os lados e mato. Falta de estrutura também de campo para eles se divertirem, uma área de lazer. Retorno com você diretamente dos estúdios e deixo vocês com essas imagens aqui. Daqui a pouco a gente volta. Olha só a situação precária, né? A gente traz, inclusive, aí a denúncia do motorista do caminhão que chega com as cerâmicas quebradas. Prestem atenção nisso. Olha só que dificuldade. É assim lá no Campo Dourado. Tem um sofá ali no meio do campo, é isso mesmo, diretor? É uma arquibancada, é, Franklin? Olha só isso. O pessoal dá logo um jeitinho de adaptar aí o campo de futebol, as necessidades, para poder ver a garotada jogando e faz uma arquibancada toda acolchoada. Tá bom. É assim mesmo. É o povo dando jeito. É isso que é o jeitinho brasileiro que a gente diz, viu, minha gente? 11 horas e 41 minutos, você que está aí do outro lado participando com a gente. Semana passada, a gente trouxe para você a notícia de dois abortos e três fetos que foram encontrados em pelo menos, em menos de seis horas. Pois é, um dos fetos, um dos dois, um desses dois, desses três fetos, chamou bastante atenção na gente, porque foi uma mulher chamada Jéssica Silva Souza, de 23 anos, que deu descarga nos dois, nos dois fetos, né, nos dois bebês. E ela se apresentou ao segundo distrito integrado de polícia e disse que teria dado descargo nos dois fetos gêmeos, porque o namorado, o pai das crianças, não queria mais nada com ela. Está aqui as imagens que a gente trouxe para você na semana passada. Ela deu azar porque o cano estava quebrado e os dois fetos acabaram sendo aí encontrados por uma criança de 13 anos, por uma pré-adolescente de 13 anos. O caso aconteceu no Educandos, zona sul da cidade, e ela vai responder por aborto e vai responder em liberdade. Crime de aborto, porque aborto é crime, né? Não dá para você botar para fora assim, não. Tem que tomar remédio, viu, minha gente? Remédio, camisinha, dá um jeito nisso aí. Não pode dar descarga em criança. Para mim é criança. Feto, para mim, é uma vida que está ali sendo gerada e que se chegar até o final, pode aí se entregar a adoção. Tem tantos casais aí que não tem condições de ter filho e queria tanto ter filho e não pode ter filho. 11 horas e 43 minutos, o diretor me lembrou uma coisa, no caso dela eram dois, eram gêmeos. É muita coragem, viu? Vamos lá, vamos para a dica, você que está aí do outro lado? Quero te dar uma dica para você que está assistindo a gente, quer mudar de vida, ter um emprego que você sempre sonhou e ganhar mais dinheiro com o seu trabalho, é na Unip. Na Unip você paga mensalidades de R$ 139,00, reescreve a sua história e faz a sua graduação num grupo educacional presente em várias cidades do Brasil e pagando mensalidades bem baixinhas, viu? O vestibular da Unip ainda é gratuito e você pode se inscrever pelo site www.aquivocepode.com.br Reescreva a sua história, ligue e participe aí, tire suas dúvidas pelo 0800-725-0025. Não perca tempo, venha para a Unip e melhore de vida. 725-0045, 0800-725-0045. Unip, aqui você pode! Você que está aí do outro lado pode ligar e participar, 11h44, a gente vai para um rápido intervalo enquanto você liga para cá e participa do programa, hein? Já já a gente está de volta. Já a gente está de volta. E assim está de volta.